No programa de hoje você vai saber mais sobre a pesquisa APEOSP Vox Populi. Vai ouvir a defesa dos professores temporários na Assembleia Legislativa. E vai conferir a situação das escolas estaduais. Acompanhe. A professora Bebel, presidenta da APEOSP, repercutiu na Assembleia Legislativa o resultado da pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi com a percepção de pais, alunos e professores sobre a volta às aulas presenciais. A APEOSP, ela empreendeu uma pesquisa, né, essa pesquisa foi feita pelo Vox Populi e lá tá claro, né, claro, claro o seguinte. 84% dos pais são contra a volta às aulas. 87% dos professores contra, 75% dos estudantes do ensino médio contra a volta às aulas. Nós temos outra pesquisa, porque a gente não fala que não tem segurança sanitária. Em 2020, portanto, né, nós fizemos uma pesquisa junto com o Instituto dos Arquitetos do Brasil. E nessa pesquisa nós detectamos o quê? Que mais de 82% das escolas, elas não têm mais que dois banheiros, mais que duas pias, né, nem mesmo adaptações, por exemplo, para quem tem necessidades especiais. É uma mega pesquisa, uma pesquisa que nós, inclusive, protocolamos, né, junto ao governo do Estado de São Paulo, protocolamos na Secretaria do Estado da Educação, discutimos que fosse, tanto com o Ministério Público, a Secretaria da Educação, nós, trabalhadores da educação, né, que fosse pensado uma comissão paritária, né, para que a gente pudesse ter aí uma discussão coletiva, né, de uma volta às aulas pós-Covid, né, porque a defesa é incondicional nossa e pela vida. A professora Bebel falou também sobre as jornadas dos professores e dos alunos, e também sobre as perdas educacionais durante a pandemia. Há um dado, os estudantes perderam, a pesquisa aponta isso. O professor, ele trabalhou de 7 a 9 horas, a 10 horas. E o estudante que pode entrar, né, ter acesso à rede de computadores e internet, estes tiveram de uma a duas horas de aula, né, conseguindo ficar uma a duas horas de aula. E eles têm clareza do seguinte, nós não conseguimos, né, ter todo o conteúdo, nós não conseguimos. Então, se me perguntar, houve perda? Sim, houve perda. Houve perda, mas houve também a garantia da vida, né, essa para nós é incondicional. Por isso a nossa palavra de ordem é aprendizagem se recupera, vidas não. Então, isso, para nós, entendemos isso. Então, o que deveria o secretário da educação fazer agora, né? Um secretário que fosse, de fato, secretário da educação, não fosse um gerente, porque ele é um gerente, né? Secretário da educação, ele tem conhecimentos mais gerais, né, da administração pública, mas ele tem conhecimentos pedagógicos, tem conhecimento de educação, né, conhece, deve ter, pelo menos deveria conhecer muito bem a rede, o conjunto de escolas que ele tem, né, para ter uma volta às aulas segura no pós-pandemia. Então, esse período aqui deveria ser utilizado para o quê? Primeiro, virtualmente, aplicar uma prova, né, diagnóstica para todos os estudantes. Porque, a partir desse diagnóstico, aí os professores pensariam um projeto político-pedagógico, Então, deveria fazer, deveria pegar 2020, 2021, ver o que dava para trabalhar interdisciplinarmente. Então, nesse período, até que os professores todos pudessem ser vacinados, teria esse período de preparo dos professores. Na mesma sessão da Alesp, realizada no dia 9 de agosto, em Atos Solene, A professora Bebel condenou o PLC 26, projeto de lei que prejudica os funcionários públicos. O que que ele ataca, exatamente? Exatamente, os profissionais, né, que são admitidos temporariamente, né, Então, aqueles admitidos pela famigerada lei 1093, barra 2009, né, Estes serão duramente atacados, por quê? Ao invés de receber 100% dos salários dos professores concursados, vão receber 90%, né, Então, isso é um ato de inconstitucionalidade. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, o que está colocado é que é um ato de constitucionalidade, Porque nós produzimos as mesmas coisas, né, exatamente as mesmas coisas, E eles ganharão menos 10%, né, Então, isso não existe em administração pública. A APOSP está convocando todos para um ato no dia 18 de agosto, na Praça da República, Contra a PLC 26 e a PEC 32, em defesa dos servidores e dos serviços públicos. Em recente artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, A presidenta da APOSP, professora Bebel, aponta por que não é correta a decisão do governo De liberar as aulas presenciais para todos os alunos. Um dos motivos é a necessidade de uma grande reforma estrutural nas escolas. O que eu diria com relação à pandemia é que, Mesmo pensando na prefeitura aqui de São Paulo ou de outras, Sim, temos bons protocolos de segurança, Mas os processos de aplicação dos protocolos e de elaboração dos mesmos Não foram feitos com escuta. Então, é muito difícil isso dar certo se os estudantes não foram ouvidos. Eles vão ter que obedecer, eles não vão ter que decidir juntos. A gente ensina o médio, são quase adultos, são jovens com uma capacidade de liderança incrível. Então, eu acredito que, além da rede ser muito diversa, Está faltando esse item que eu acho simples de ser feito, Que é o Estado propagar uma política de escuta, Fazer uma formação dos gestores escolares, Para que cada escola diga, Olha, o nosso problema é esse. E aí, Camila, eu diria que a gente pode contar com os institutos de arquitetos do Brasil, Os regionais, E o CAL, eu sou hoje do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Foi uma chapa feminista até que foi eleita, só de mulheres. A gente ganhou junto com a chapa antiga, que tem homens também, ótimo. E o CAL, ele tem uma estrutura incrível no Estado também, muito isomática, Que a gente poderia criar um programa, um arquiteto por escola. Então, além da FDE, poderia ter em cada cidade, Um arquiteto ou uma equipe, dependendo do tamanho, Ajudando a essas equipes da escola a olharem. Porque nem sempre o gestor e o aluno, e a comunidade, Conseguem perceber que o telhado vai cair, Ou que essa rachadura é perigosa. Então, para que a gente sugere que a gente possa ter um, Como tem mais médicos, A gente tem um programa no Estado, mais arquitetos. Eu não sei, parece que não se considera a infraestrutura um elemento pedagógico. O olhar ainda é muito assim, Achamos os engenheiros e os arquitetos para resolver esse problema. Isso é uma questão pedagógica. Então, você não poder respirar numa sala, É pré-pandemia isso, né? Vamos combinar. Isso incomoda a gente há muito tempo. Mesmo nas escolas, eu insisto, que estão bem resolvidas, Muitas vezes essa janela é alta e você não enxerga lá fora. Muitas vezes a área externa não é aproveitada como sala de aula. E ainda por cima, o lá fora mesmo, né? Que é um outro tema importante da gente conversar, Que é usar os espaços do entorno da escola como prática pedagógica. Você devia entrar no site do governo do Estado e já ver. Olha o que nós estamos fazendo. Olha as reformas, o porquê, Como estamos resolvendo o problema de ventilação. Você viu isso, Camilo? Eu não vi. Eu não vi. Eu gostaria de ver. Eu estou convidando o governo do Estado a nos mostrar. E o programa de hoje fica por aqui. Mantenha-se informado acessando o nosso portal E também as nossas redes sociais. Até a próxima semana.